Ombanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a palavra de Deus e dos Orixás. Eu me chamo Elza, é um prazer ter você aqui, hoje vamos compartilhar. Uma oração muito forte para afastar os espíritos malignos, bom vídeo. Para potencializar a nossa oração vamos iniciar com a oração do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado. Morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir. E julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Oração para afastar os espíritos malignos. Em nome do Deus Todo-Poderoso. Mantenha os espíritos malignos longe daqui. E que os bons nos sirvam. Para se proteger contra eles. Espíritos malignos que você inspira. Pensamentos ruins para os homens. Espíritos enganadores e mentirosos que os enganam. Espíritos zombadores que abusam de sua credulidade. Eu te rejeito com todas as forças da minha alma. E fecho meus ouvidos aos seus esforços. Mas desejo acima de tudo. Deixe-o derramar sobre você. A misericórdia de Deus. Bons espíritos que se dignam a me ajudar. Me dê forças para resistir. A influência de espíritos malignos. E a luz necessária para não ser escarnecido. De suas más intenções. Preserva-me do orgulho e da presunção. Separe o ciúme do meu coração. Ódio e malevolência e todos os sentimentos. Que seja contrário à caridade. Porque há tantas outras portas abertas. Há o espírito do mal. Com o Santíssimo Sangue de Jesus. Eu me cubro. Nós cobrimos e selamos este lugar. Nossas casas, nossa casa ou apartamento. Todos os que neles habitam. Falar os nomes das pessoas. O povo que o Senhor lhes enviar. A todos os nossos entes queridos. Onde quer que estejam. E para suas casas, amigos, vizinhos. Colegas de trabalho, nossos pertences. Portas, janelas, objetos, paredes, pisos. Todos os cantos da casa, tetos, canos, ralos, objetos domésticos e de trabalho. Utensílios domésticos, quadros e imagens religiosas, arbustos, livros, materiais de evangelização. Nossos momentos de oração, descanso. De diversão saudável, nosso sono, o ar que respiramos, animais de estimação ou pragas. Que existem neste local ou nas nossas casas. Bem como alimentos e mercadorias. Que Ele generosamente nos envia para o nosso sustento. E na fé colocamos um círculo de sangue precioso. Do Senhor Jesus. Com o Santíssimo Sangue de Jesus me cubro. Cobrimos e selamos os lugares. Onde vamos estar neste dia, as pessoas. Empresas ou instituições com as quais vamos negociar. Falar os nomes. Da mesma forma, cobrimos e selamos. Nosso trabalho material e espiritual. Negócios, estudo, estradas, ares. Estradas, automóveis. E qualquer meio de transporte que teremos que usar. E nós quebramos qualquer influência satânica. Que está em nossa mente, em nossa língua. Na nossa memória, na nossa capacidade de comunicar e pedimos a nosso Senhor. Que seu Espírito Santo guie em nossas palavras e ações. Para que eu não me desvie da sua vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos. Para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Ative o sininho de notificações. Para você sempre ser informado de novos vídeos. Obrigada.